Música Olha aí, giz minha irmã ali, ó Ele tá limpando a partilheira de botar o armário e botar as vazias Olha Rapaz, gente, olha aí Gente, bora se inscrever no canal Meu canal é Jean Viajando, Tabuleiro do Norte Deixar um like aí, gente Pra gente fortalecer o canal aí, ó E é uma ajuda aí, gente Se inscreva, gente Mete o dedo nessa porra aí Anda, Will Chama, Gilo Will aí, pra gente ver Tiraram o fogão daqui, botar pra onde? Aí é melhor É melhor Ele já pegou, já pegou o Will aí Tá fascinando E ele como barato, é E ele como barato, é Olha, pegou Com o homem, olha Rapaz Grilo, o que eu acharia de coisa? Rapaz, olha Olha Tá na bateria aí, gente Olha Vocês se inscrevam aí, gente Deixa um like aí Pra postar no seu canal, gente Obrigado aí, gente E aí E aí